Segunda edição, do curso, Fique Atento Pode Ser Cãs. Apresenta conteúdos relacionados, a suspeita e diagnóstico precoce, do câncer infantojuvenil. O curso é totalmente online, com a temática voltada para, linha de cuidado, da saúde da criança e do adolescente. Seu lançamento será, dia 28 de agosto, de 2020. Destinado, para profissionais e estudantes de saúde. O curso é composto por 4 módulos, na modalidade online. Com a opção de itinerário formativo, no qual, poderão escolher qual módulo realizar. A cada horária total do curso, é de 80 horas, e 20 horas por módulo, com direito à certificação após a conclusão. Para realizar o curso, acesse a plataforma de ensino, do Núcleo Estadual de Telesaúde, CESPE.